Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, negar o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina Sputnik V, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, usou as redes sociais para comentar sobre a decisão e disse que fará um novo pedido de análise ao órgão. Em março, Marcos Rocha anunciou a compra de mais de um milhão de doses de vacina para o Estado. Na época, o governador disse que o objetivo era imunizar os maiores de 18 anos ainda no primeiro semestre de 2021. A vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Russo de Pesquisa para a Covid-19, teve eficácia de 91,6% contra a doença, segundo resultados preliminares publicados em uma revista científica, uma das mais respeitadas do mundo. A eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. A vacina também funcionou em idosos. Uma subanálise de 2 mil adultos com mais de 60 anos mostrou eficácia de 91,8% neste grupo. Ela também foi bem tolerada nessa faixa etária. Na última segunda-feira, dia 26, a Anvisa apontou que não recebeu relatório técnico capaz de comprovar que a vacina atende a padrões de qualidade e não conseguiu localizar o relatório com autoridades de países onde a vacina é aplicada. Até terça-feira, dia 27, apenas 9,87% da população do estado já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. O estado é um dos últimos do ranking de vacinação nacional, abaixo apenas do Tocantins e do Amapá, ambos com 9,67% da população vacinada. De acordo com o painel Covid do governo do estado, 177 mil pessoas já tomaram a primeira dose da vacina em Rondônia e apenas 60.836 tomaram a segunda dose do imunizante. Idosos, profissionais de saúde, indígenas e profissionais de segurança estão entre o público já imunizado. E aí E aí E aí